Música Chega neste momento a 38ª Moto Romaria de Fortaleza a Canidé Acompanhe a chegada da Moto Romaria em Canidé A fé, a alegria e a participação desses mototeiros vindos de Fortaleza Música Chegada a Romaria de Fortaleza a Canidé Como é que foi a organização, a participação durante o trajeto? A Polícia Rodoviária Federal se programou, planejou A gente organizou recursos humanos, recursos materiais E a Operação Moto Romaria de Fortaleza a Canidé foi um sucesso E a trajetória de volta para casa desses motociclistas, como irá funcionar? Vai ter a fiscalização? Sim, é rotina, todo ano Durante a volta, a Polícia Rodoviária Federal está com diversas equipes operacionais Para realizar atividades de policiamento e fiscalização Visando preservar a vida de todos os motociclistas E promover segurança viária durante o retorno para Fortaleza Visando a segurança desses motociclistas, quais são suas dicas para o retorno? Que todos os condutores verifiquem a documentação do seu veículo, se está regular Verifiquem o estado de conservação do veículo Principalmente pneus E utilizem o capacete de segurança Evite o consumo de álcool E mantenha sempre distância de segurança com os veículos que vão à frente Agradecer a todos os órgãos de comunicação Em dar todo esse apoio à tradicional motorromaria de Fortaleza Canindé Foi uma motorromaria, está sendo uma motorromaria das maiores Depois da pandemia E graças a Deus a São Francisco O trajeto foi tranquilo Muita moto na estrada, muitas motorromarias se incorporando com a gente E estamos aqui, mais uma vez, para agradecer Todo o pessoal de Canindé e também As rádios de comunicação TV Canindé Obrigada Com aproximadamente 15 mil motos É o que está sendo previsto Pela contabilidade já feita Pelos órgãos que fazem o corretor de estrada Hoje, para mim, como um mero Primeiro, agradecer a Deus por tudo, né? Hoje, para mim, é um dos dias mais emocionantes da minha vida Como foi a sua organização? Ocorreu tudo bem no meio do caminho? Eu, como Jessé Bianor, canindense com muito orgulho Sou apenas um mero colaborador com o trabalho do grande Edson Maia E a gente fica feliz No dia de hoje, Canindé está recebendo milhares e milhares de motociclistas Que vem para cá deixar renda para a nossa população Colaborar com o sustento das nossas famílias E o mais importante Chegou o corpo de bombeiro, que vem bem atrás Juntamente com o SAMU E deixou logo a informação que não houve nenhum incidente E a gente agradece a Deus, a São Francisco por isso E pede também que no retorno de cada um para o seu lar provisório Que Deus proteja Furei com essa alegria A sua primeira vez aqui em Canindé Vendo essa moto Romaria de perto Qual foi a emoção? Qual é o prazer de ver esses romeiros Vindo de moto tão de longe Para prestar homenagem a São Francisco Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs Vocês que acompanham a TV Canindé Paz e bem Então é alegria ver essa multidão de motos Homens e mulheres, crianças e jovens Nessa moto Romaria Todo ano tem essa grande moto Romaria Que podemos dizer que eles dão um gostinho De que a festa de São Francisco já está se aproximando Graças a Deus Esse ano vamos celebrar São Francisco das Chagas Os seus 800 anos Quando Francisco recebeu a Chaga de Jesus Começa agora dia 24 até o dia 4 de outubro E essa moto Romaria Expressa para nós Fé e devoção a São Francisco É isso que nos transmite Essa moto Romaria As Romarias que vêm a Canindé Então, como eu falei Antes da bênção aqui a eles Aos motoqueiros e motoqueiras Que essa expressão de fé e de amor a São Francisco São Francisco possa sempre interceder por todos eles Pela família deles Para que eles possam a cada ano Mostrar de que São Francisco Foi fiel a Jesus Cristo E por isso que ele é o nosso glorioso Intercessor junto a Jesus Cristo No qual São Francisco amou E nós somos também chamados A amar Jesus Cristo O nosso Senhor Então, para mim, como vice-reitor A primeira vez É uma alegria imensurável Estou muito feliz E até um pouco emocionado Porque tudo isso é expressão de fé E devoção do povo Do povo de Deus Estamos aqui com um participante Da moto Romaria Qual é a sua alegria? Qual é a sua fé? De estar todos os anos Vindo a Canindé Participar dessa moto Romaria Muita fé Fé a Espírito Santo Muito amor próximo também Vem a gente juntar muita gente Muita gente para cá de Fortaleza Bocado de amigos Faz 20 anos que a gente vem Muita alegria Primeira vez Como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Do município de Canindé Essa semana, na verdade É uma semana de muita preparação Preparação efetiva Prática Para recepcionar essas quatro moto Romarias A Romaria do Maio Completando nesse ano 38 anos de história Eles estavam nos contando Que começou com poucas motos E esse ano Outras motos Romarias Se juntaram com a dele No caminho de Fortaleza Para Canindé Então com muita alegria Todo município A Prefeitura Municipal Na pessoa da Prefeita Rosário Chimenez Acolhe esses romeiros Aqui em Canindé No dia de hoje Nesse sol Mas com muita fé em São Francisco E aí E aí E aí E aí E aí